Minhas amigas, meus amigos de Belo Horizonte, em primeiro lugar, é uma pena não poder estar aí hoje presencialmente com vocês. Sei que a data é muito significativa, aniversário de Belo Horizonte, mas para mim, que sou prefeita de Juiz de Fora, é muito difícil viajar e estar nesse momento presencialmente nessa grande Assembleia. Quero falar da minha imensa satisfação. É uma liderança combativa, madura, formada na luta ao longo de muitos anos. Com Rogério Correia, sem dúvida, BH pode mais. Afinal de contas, a Prefeitura do PT de BH é referência, inclusive, internacional. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade e não apenas honrar as demandas da população de Belo Horizonte, como ainda dar exemplo, como já foi feito antes, para o resto do Brasil, para o resto do mundo.